Música Nós estamos na série Desvendando os Mistérios do Céu. Quero esclarecer que alguns perguntam, se é mistério, como é que pode ser desvendado? É a primeira aparente contradição. Os Mistérios dos Céus são revelados à medida, eles são decifrados à medida que eles foram revelados. Então nós não podemos construir uma teoria que não tenha sido revelada. Então essa teoria, ou esses ensinamentos, nós vamos usar as escrituras. E vamos fazer uma hermenêutica de cada texto, com seus devidos cuidados. Nós vamos abrir, gente, o primeiro texto que eu quero que vocês abram. É um texto conhecido, mas às vezes um tanto quanto deixado de lado. Que é, em um dos evangelhos, o evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31. E eu quis começar com o evangelho, sabe por quê, gente? Porque aqui são palavras de Jesus, e não que a Bíblia tenha algum erro, não. Nós entendemos que a Bíblia é totalmente, ela é totalmente perfeita. A inspiração é perfeita, é plena. Mas alguns críticos vão dizer, não, Jesus não falou isso, quem falou foi Paulo. Ah, Jesus não disse isso, quem disse foi não sei quem. Sobre a própria série anterior. Ah, Jesus nunca disse que era Deus, a gente teve que fazer uma série para mostrar o que ele disse. Então hoje é do mesmo jeito, eu quero começar com o texto do Novo Testamento, capítulo 16 de Lucas, que diz assim. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura, preste atenção em cada palavra, um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Olha o estado. Um homem rico, portão da sua casa, alguém ali, um mendigo, totalmente cheio de chagas, sendo lambido por cachorros, desejando comer as sobras daquele rico. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Observe que esse mendigo não estava na rua nessa história. Ele estava na porta da casa de alguém. O que nos dá, já a princípio, a ideia de que Jesus quis contar essa história de algo que aconteceu entre aquele mendigo e aquele rico. E ele vai dizer assim. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, leia-se Hades, inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou-o, pai Abraão. Quem é esse Abraão? Esse é o Abraão do Velho Testamento. O chamado pai da fé. O primeiro homem que Deus escolheu para dar para ele o projeto de restauração de toda a criação, a partir do descendente dele. Abraão, portanto, é o tataratataravô, tataravô, tatarataravô de Jesus. Então, Abraão, ele é chamado ali, lá atrás, você vai ler sobre a história dele, lá a partir de Gênesis capítulo 12, está lá no primeiro livro da Bíblia. E Jesus está aqui, milhares de anos depois que Abraão, centenas, milhares de anos depois que Abraão viveu, e ele está contando um fato, que este pobre, ou este mendigo, foi e estava lá com Abraão, no céu, no céu, e do outro lado, aquele rico, no inferno. Daqui a pouco eu vou explicar isso, porque já tem gente achando que vai para o inferno porque é rico. Então, fica calmo. Calma. E também não vai para o céu porque é pobre. Esse é um outro engordo. Isso aqui é uma história particular daquele rico e daquele mendigo. Embora Jesus diga que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, do que o rico ir para o reino dos céus. Mas por que ele diz isso? Ele diz isso porque os ricos, normalmente, confiam no que tem, e não confiam naquele que lhes deu o que tem. Esse é o problema. Para o rico, a riqueza é seu Deus. Para o pobre, o clamor é a sua saída. Mas nem sempre é assim. Nem sempre essa lógica acontece. Porque não é a nossa riqueza que nos impedirá de estar eternamente com Deus, e nem a nossa pobreza que nos dará também essa permissão. Nesse caso, Jesus está contando desses personagens específicos o que aconteceu. Então, no Hades estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Por que eu estou sofrendo muito neste fogo? Mas Abraão respondeu, Filho, Lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Jesus está querendo dizer o seguinte, você recebeu coisas boas e não glorificou a Deus. Ele recebeu coisas más, mas glorificou a Deus. Estamos aonde? E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, repita comigo, grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, não conseguem. Ele respondeu, Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro, e aqui é um pedido muito claro, manda Lázaro, ir à casa de meu pai. Ou seja, o pedido é esse. O cara está lá no inferno e diz, pede a ele, a Lázaro, para descer, ir lá na casa de meu pai. Pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm Moisés e os profetas. Para quem não é muito conhecedor dessa expressão no Novo Testamento, o que ele está dizendo é o seguinte, Moisés é o que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E os profetas são todos os que apontaram para a vinda de Jesus. Então o que é que Abraão está dizendo? Que eles leiam o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento é escrito depois que Jesus acende aos céus. Então, Abraão está dizendo que eles leiam Moisés e os profetas. Isso é para quem despreza o Velho Testamento. Leiam Moisés e os profetas. Era a Bíblia que Jesus lia. Aí a gente continua. Não, pai Abraão, disse ele. Eu não estou falando dele, não. Mas se alguém, quem sabe, dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Aí mais uma vez ele vai dizer. Abraão respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então ele está dizendo uma coisa aqui. Olha, não há essa possibilidade. Mas, se não através de uma alma, não através da reencarnação, mas através de uma ressurreição, e a palavra aqui é muito clara, mesmo se ressuscitasse alguém dos mortos, ele não acreditaria. Na realidade, gente, entendam. Jesus está falando do que iria acontecer com ele. Ele está prefigurando também, ele está antecipando, o que haveria de ocorrer, quando mesmo diante de centenas de testemunhas, o mundo continuou negando o fato ressurreição. Em outras palavras, ora, se o próprio Filho de Deus ressurreto não foi recebido para o efeito de convencer a humanidade de que precisa dele, não vai ser uma alma que vai descer para resolver isso? Não vai ser a alma de Lázaro? Então, gente, vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte, nós temos várias visões antibíblicas do céu, vimos isso domingo passado. O céu de Platão, eu acho que é o céu de grande parte da igreja cristã do mundo, é aquele céu outro mundano, é aquele céu que nega a matéria, e nega o corpo, como se o corpo fosse por natureza má, mal. Que nós precisamos ir por o mundo das ideias, e é no mundo das ideias, no mundo imaterial, no mundo da invisibilidade, usando uma palavra agora mais complicada de Kant para falar desse outro mundo, esse mundo noumênico, e não o mundo dos fenômenos, que é esse mundo que nós vivemos, esse mundo fenomênico, mas noumênico. Platão, então, vai ensinar para a igreja no começo, que bebeu demais de Platão, por isso que eu quero dizer uma coisa para você, o que é inspirado é a Bíblia, não é o ensino de Santo Agostinho. O que é inspirado é a Bíblia, não é o ensino de Tomás de Aquino. Doutor da igreja. O que é inspirado é a Bíblia, não é o ensino de João Calvino. Eu tenho dito isso demais a jovens pastores reformados no Brasil. Escuta, João Calvino, reformador, era um homem como você. E se ele negou a infalibilidade do Papa no século XVI, vocês estão afirmando a infalibilidade dele agora, no século XXI. Lutero também não é o dono da verdade. O grande problema é que no encontro do cristianismo com a filosofia, as ideias de Platão entraram no começo da igreja e atingiram de cheio Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho dizia o seguinte, por exemplo, casar é bom, mas o celibato é melhor, porque casar você está cuidando das coisas da terra. Se você é celibatário, está num convento, é melhor, porque você está cuidando das coisas do céu. Então, essa ideia de separar céu e terra por qualificações é uma ideia que foi importada, de uma certa maneira, da filosofia grega. Mas não é bíblica. Ela não é bíblica. Então, a temática desse mês e do mês que vem, e guarda aí na tua agenda, 21 de outubro, domingo, nós estaremos dando uma das mensagens dessa série Desvendando o Ministério do Céu, um dos principais teólogos vivos ainda hoje. Dr. Howard Snyder, ele vai estar aqui. Ele vai falar um pouco sobre essa ideia da nova criação como tendo materialidade também. A série vai ser sobre o nosso destino final. Mas eu não posso passar pelo nosso destino final sem dar uma paradinha no nosso lugar intermediário. Esse lugar intermediário que esse céu ou paraíso ou seio de Abraão, como diziam os judeus, onde Abraão está, junto com todos aqueles que morreram depositando a sua confiança nas promessas de Deus, esse céu, nós temos que entender o seguinte, ele não é o novo céu e a nova terra que nós vamos estudar que é tratado nos últimos dois capítulos da Bíblia, os dois últimos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Não é sobre esse céu que nós estamos falando. Nós estamos falando agora sobre para onde vão aqueles que morreram na esperança do Senhor. É sobre esse céu. É aquela pergunta, onde está a irmã fulana? Onde está fulana? Onde é que ela está agora? É sobre este céu. É sobre essa dimensão temporária que nós vamos falar. E aí, gente, eu quero falar sobre algumas coisas. Eu sei que é possível que haja cientistas aqui. E o que eu vou fazer agora é um exercício para que você seja mais preparado ainda do que é para defender as argumentações da sua fé de uma maneira plausível para aqueles que não conseguem entender pelos olhos do Espírito. Pelo menos plausível. Quero colocar aqui primeiro uma observação prévia antes de entrar nesse assunto. Não é a comprovação científica e não é pelas vias da argumentação filosófica que alguém vai se converter a Cristo. Está certo? Ah, não pense. Ah, agora eu vou dominar a filosofia, eu vou dominar a fé e ciência, vou chegar com as minhas teorias, agora eu vou derrubar aquele ateu. Não é esse o objetivo. Sabe por quê? Porque o discurso filosófico e científico não convence o coração do homem sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Só o Espírito Santo de Deus. Mas, mas, ciência e filosofia podem nos ajudar a tirar aqueles impedimentos que existem no meio do caminho para que aquela pessoa possa se livrar de falsas convicções. E eu vou dizer, o exercício apologético, usando ciência e filosofia e teologia, é um ato de amor e caridade. É um ato de compaixão com aqueles que estão funcionando dentro de um espectro limitado. Mas isso não nos garante que eles vão aceitar a Cristo, porque já houve casos dos mais diferentes possíveis. Como, por exemplo, conta-se, não se sabe se é verdadeiro ou não, mas que Voltaire, filósofo francês, que esculachou a igreja, esculhambou o cristianismo, há relatos de que Voltaire, no leito de morte, pediu perdão à igreja e teria se reconciliado ali com Deus. Não sabemos. Mas o que eu sei por experiência é que já entrou muito ateu nessa igreja e se converteu com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o cabo chorou e pronto, acabou. Pronto, botou abaixo todas as suas construções ateístas sobre Deus. Quando o Espírito Santo quer agir, ele age. Amém? Mas eu vou ajudar vocês agora com algo da ciência. Por que a ciência não acredita no céu? Por que Freud, pai da psicanálise, não acredita em vidas outras ou em eternidade? Freud, por exemplo, se você estudou um pouco ou leu um pouco, Freud acredita que todo o processamento mental da gente, sentimentos, emoção, memória, estão ligados de tal maneira ao nosso corpo que são com o nosso corpo uma só coisa. Então Freud vai dizer que quando nós morremos, nós morremos. morrem ali histórias, memórias, sonhos e tudo mais. E Freud vai dizer que a ideia de um Deus é para nós muito mais ligada a um desejo de segurança, um desejo infantil, um desejo juvenil de ter alguém que me proteja mais do que os meus pais conseguiram fazer. E Freud vai fazer o que com a psicanálise? Ele vai tentar explicar tudo a partir de um paradigma naturalista. O sonho, ele vai explicar o sonho a partir de experiências passadas. Você nunca vai ler que Freud vai analisar o nosso sonho como uma premonição para o futuro. Não. Para Freud, sonhos são experiências que nós tivemos e que vão ali no jogo da nossa memória gerando aqueles quadros, mas para ele, então, a morte é a morte. O cientista, em geral, nem sempre é ateu. Mas o que o cientista vai dizer? Ele vai usar o chamado princípio da evidência. E usando o princípio da evidência, o cientista vai dizer assim, não, nós só podemos conhecer o que é posto diante dos nossos olhos, o que é verificável e o que está dentro dos limites das chamadas quatro dimensões tradicionais da física. Quem se lembra das quatro dimensões tradicionais que nós temos? Vou ajudar. Largura, comprimento e profundidade. Outro diz altura, não. Altura é profundidade. Só muda daqui para cima. Mas nós temos três dimensões espaciais, largura, comprimento, comprimento e profundidade, e nós temos a outra dimensão verificável que é o tempo. ou seja, a ciência trabalha dentro, a ciência tradicional, ela trabalha dentro do aspecto espaço-temporal. Entenderam o que eu disse? Quem não entendeu, levanta a mão que eu explico de novo. A ciência, alguém não entendeu? A ciência, a ciência atual, ela trabalha com aquilo que possa estar dentro das dimensões que são verificáveis. Algo que tenha comprimento, largura, profundidade, que seja sujeita ao tempo. Em suma, o mundo natural, esse mundo que a gente pega, ou seja, o cientista tem que pegar, ele tem que verificar. Agora, gente, com o passar do tempo, e eu quero apenas dar para vocês uma, não é uma hipótese, é uma tese teológica, ciência e teologia vão se encontrar um dia. Pode pôr isso no seu coração. Haverá um encontro. Se nós cremos que há um Deus Senhor do conhecimento, da sabedoria e da salvação, se é o mesmo Deus, se é, eles vão se encontrar. Então, olha só o que aconteceu, o que começou a acontecer. Quando Newton começou a desenvolver os seus princípios da física, achava-se que aquilo era a explicação do universo. Depois, lá na frente, um judeu, que vocês já ouviram falar, Albert Einstein, ele desenvolve uma outra teoria, para a explicação do universo, teoria da relatividade. O problema é que os físicos que estão me ouvindo, e você que estudou física ou não, vai entender agora, nem que você esqueça do que eu estou dizendo, há ainda uma tentativa da física unir teorias que ainda não são, é como se faltasse um elo entre a teologia, a teoria da relatividade de Einstein, o princípio da gravidade, e as leis eletromagnéticas. Então, os físicos estão, desde Einstein, e Einstein tentou unificar tudo em uma fórmula, vocês já viram uma foto de Einstein com uma formulazinha assim? Ele tentou unificar o entendimento do universo com uma fórmula só, ele não era ateu, ele tentou explicar o universo com uma fórmula só, ele não conseguiu juntar todas aquelas descobertas da física. Nos anos 70, contudo, vários cientistas, e o que eu estou falando agora, gente, o que eu vou falar agora, não é ainda considerado absolutamente pela ciência, mas são teorias que estão sendo estudadas nos maiores centros do mundo. Tem gente perguntando, pastor, você veio falar de céu ou de física? O senhor veio dar aula do Enem? ou o senhor veio falar de Abraão e Lázaro? Calma aí, calma, vai chegar lá. Eu quero que vocês então, meninos aí, mostrem aí aquela figura, prestem atenção. O diamante, esse elemento, essa pedra que nós encontramos na natureza, se você for fazendo regressões para descobrir o que forma o diamante, você vai encontrar na fase 2 cadeias de carbono. A maneira como as cadeias de carbono se vinculam e se organizam pode gerar tanto o grafite quanto gerar o diamante. carbono. Não vou entrar profundamente nisso, é apenas para vocês entenderem. Então, o que acontece? A descoberta de moléculas que compõem alguma coisa não é algo do tempo de Jesus, não é algo de muito tempo, ele vai se desenvolvendo a partir do desenvolvimento da ciência com microscópios e tal, e tal, e tal. Mas, já sabemos que as moléculas elas são formadas por átomos. Então, nós temos os elétrons, esses azuis, nós temos ali o núcleo, os prótons e os neutros. Achava-se que aquilo era a matéria elementar de tudo que existia, mas descobriram que tinha coisa menor ainda do que os elétrons, os nêutrons e os prótons. Então, descobriram-se a ciência moderna já descobriu que no nível subatômico existiriam outras partículas, tanto as que são formadoras do núcleo dos átomos, quanto as que são formadoras do núcleo dos elétrons. o número seis que vocês estão vendo, ele é chamado de corda. Corda. Surgiu nos anos setenta e há pesquisas profundas hoje no mundo científico sobre a chamada teoria das cordas, ou seja, que as cordas, pequenas cordas, unidimensionais, elas seriam o elemento básico para a criação de todas as coisas. Achávamos que eram as moléculas, depois os átomos, depois fomos para as partículas subatômicas e a ciência está se debruçando sobre uma hipótese que está sendo verificada, não sabemos nem se vai ser até Jesus voltar, mas que todos os universos foram formados por pequenas cordas que vibram. Essas cordas não seriam necessariamente diferentes, mas elas teriam, emitiriam frequências e sons, frequências e vibrações como se elas fossem apertadas em algum lugar. por exemplo, eu estou com a corda aqui, mi, sol, ré, lá, estou com a corda lá, essa aqui é a corda lá, mas se eu apertar aqui um pouco essa corda, eu tenho um lá sustenido. E assim sucessivamente. vocês percebem que a mesma corda que eu estou tocando, eu só estou pressionando em um lugar diferente. Vai fazer sentido. Se acalma aí. Em geral, o que é que diz a teoria das cordas? Uma teoria científica, não verificável, uma teoria, está sendo estudada, mas não está sendo estudada por religiosos, é por cientistas, de Harvard, Stanford, da NASA, e todo mundo está estudando isso. Tem várias subteorias, eu não vou falar sobre elas, que esse não é o objetivo, mas vão dizer o seguinte, que aquilo que forma tudo que existe, são essas minúsculas cordas que emitem sons. E as estrelas cantavam. Quando eu coloquei a pedra fundamental, as estrelas cantavam. Há cientistas, não teólogos, cientistas, que analisando a teoria das cordas, vai dizer que a criação, tudo que existe é como uma grande sinfonia. Harmônica, obviamente, em certos pontos, caótica. Observa que a criação, ela é harmônica, nós temos as estações, nós temos dia e noite, nós temos o ciclo da alimentação, nós temos, gente, os nossos sistemas são pauleiras, não são não? Quando você pensa todos os sistemas que nós temos do corpo funcionando harmonicamente, mas eles foram feitos para funcionar harmonicamente, mas não funcionam. Sempre. E os médicos entendem muito bem disso. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, quando você vai para um médico, você não vai para ele te matar, vai não? Até agora não. você vai para que ele cura a tua enfermidade, tá certo? Então, imagine você um corpo sem enfermidades, esse era o projeto original de Deus, e essa perfeição e harmonia ela se deturpa, ela é contaminada pelo pecado, ela não é destruída. É por isso que quando Paulo vai dizer que Cristo vai na cruz reconciliar céus e terra com Deus, tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis, Paulo está querendo dizer ali aos Colossenses que a obra de Deus na cruz, de Cristo na cruz, não é apenas para salvar almas, é para restaurar toda a harmonia da sinfonia cósmica que ele fez, agora eu vou dar uma notícia para você, você diz assim, opa, isso é tão interessante, mas a teoria das cordas, o que é que ela diz mais? Você vai falar de céu, aperta o cinto, segundo a teoria das cordas, existem, além das quatro dimensões, largura, comprimento, profundidade e tempo, sete outras dimensões que nós não conseguimos observar, ou seja, há uma plausibilidade na ciência de que essa conversa de céu, essa conversa de inferno, não sejam tão imbecis quanto a ciência moderna diz, repito, teoria, não foi verificado porque nós não temos um microscópio capaz de ver essas benditas cordas, isso é feito, eles chegam a conclusões através de equações matemáticas, então olhem só, a teoria das cordas vai dizer que existem dimensões que nós não conseguimos acessar naturalmente, a Bíblia relata alguns momentos em que outras dimensões foram acessadas pelos terráqueos, por exemplo, em alguns momentos os profetas foram arrebatados, o próprio Jesus foi transfigurado, Moisés e Elias desceram e com ele conversaram, houve um acesso, mas uma das mais bonitas que eu vejo é do marte da igreja, o primeiro marte da igreja de Estevão, quando ele prega o evangelho em Jerusalém, começam a apedrejar ele, quem estava lá, o que viria a ser Paulo, o grande apóstolo, mas ainda não era apóstolo, ele olha para Estevão, ele vê Estevão sendo apedrejado, fica com as roupas de Estevão e Estevão diz, a Bíblia diz que Estevão viu os céus se abrindo e os anjos de Deus subindo e descendo, escute, nós não podemos acessar essas dimensões, mas Deus é Senhor sobre todas as dimensões, portanto, eu não estou afirmando aqui, não sai daqui falando bobagem, eu não estou afirmando que a teoria das cordas vai chegar a conclusão de que existe um Deus, ou que vai chegar a conclusão que esse Deus é pessoal, mas ela nos dá isso, a ciência precisa ser mais humilde e os teólogos precisam ser mais inteligentes, para que não haja essa humildade na ciência e mais busca pelos teólogos, especialmente no mundo da ciência que nós vivemos, no mundo da tecnologia de alta ponta, de ponta, então, olha só, se existem outras dimensões, o céu é plausível, então, eu não vou falar de coisas de conto de carochinha, eu precisava dessa introdução, vamos lá, agora nós vamos entrar, vamos lá, algumas coisas prévias, esse céu que vamos falar agora, essa dimensão que nós não acessamos, mas que Cristo revela, que João o apóstolo recebe a visão, no livro de Apocalipse, e outras pequenas, outras amostras que são dadas, esse céu do que vamos falar agora, não é o nosso estado eterno, ele é temporário, porque o que está prometido em Apocalipse 21, 22, é que a nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu para a terra, hoje nós não vemos de maneira além das quatro dimensões, mas nós veremos todas, se Deus abriu temporariamente pelas lentes da fé, essas dimensões, nós as teremos completamente, mas, esse céu, é onde estão os que morreram em Jesus, e a conversa dele, os que morreram confiando nos méritos de Cristo, confiando na graça de Deus, então vamos ver algumas coisas, o que é que eu aprendo com essa história, começar, se quiser anotar, vá anotando, a introdução desse tópico, vai me dizer o seguinte, pastor, você está usando uma parábola, e você não tem autoridade da hermenêutica, para usar uma parábola, e dizer que aquilo é um fato real, mas aí, você vai lembrar de muitas parábolas de Jesus, Jesus não fala da parábola do filho pródigo, quem se lembra, que deixou tudo em casa, pegou tudo que era dele, foi morar, e voltou, como é o nome do filho pródigo? Não sei, ele não diz, ele tinha intenção que nós nos encaixássemos na pessoa do filho pródigo, por isso que ele não tem nome, observem, e aqui eu estou falando para pessoas muito importantes, na teologia, tem aqui minha professora, doutora Bárbara, que depois vai cortar minhas orelhas, falar alguma bobagem, mas escutem, nenhuma outra parábola que Jesus usa, ele dá nome aos personagens, se ele deu nome a esses personagens, ele deu porque são personagens reais, e eu vou explicar a você, lembram que Jesus tinha um amigo muito próximo chamado Lázaro, estava vivo, não estava no céu não ainda, o irmão de Marta e Maria estava vivíssimo, e outra, não era um mendigo, ele tinha, aquela família ajudou no ministério de Jesus, agora, se esse Lázaro, desse recorte do céu, que Deus pega aqui, fosse aquele Lázaro, amigo de Jesus, ele estava gerando confusão na cabeça das pessoas, se aquele Lázaro não fosse uma pessoa real, num lugar real, em um relato real, então iria acontecer uma grande confusão, ele deu o nome, é Lázaro, o nome dele é Lázaro, então vamos lá comigo, o que é que a gente aprende desse relato que nós vimos, aí sim, você vai começar primeiro a apontar, abre a Bíblia, vamos lá para Lucas, agora você vai ter que ir para Lucas, vai ter que ir para Lucas, hoje a gente não tem hora de sair daqui não, hoje a festa é grande, quem quiser pede para sair, nós vamos então para Lucas 16, Lucas 16, e nós vamos ler passo a passo, havia um homem rico se vestir, ele vai contar a história, não é isso gente, aí ele vai dizer aqui, chegou o dia, 22, em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, outra dimensão, o rico também morreu, foi sepultado, e no Hades onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, outra dimensão, só um ponto para vocês aqui, curiosidades, você sabia que na cultura judaica, no pensamento teológico judaico, eles dizem que há sete céus, ou sete níveis não acessados, eles disseram isso lá atrás, se isso tem alguma coisa a ver com o que estão descobrindo na teoria das cordas, mas o que é interessante é, só para você estudar, especular, mas vamos lá, aqui não é especulação, aqui é Bíblia, então um foi para o céu e para o inferno, então a primeira coisa que eu aprendo sobre o céu atual, é que o céu paraíso e o Hades inferno são lugares em alguma dimensão além da nossa, mas que são reais, embora invisíveis aos nossos olhos, então eu quero dizer uma coisa para você gente, igreja deve falar de inferno, quem ama fala de inferno, sabia? Quem ama seus filhos aqui? Você ama o seu filho suficientemente para dizer que ele é lindo? sim ou não? Para dizer que ele é fofinho? Para dizer que ele é inteligente? Mas você só ama nesse nível? Ou você ama o seu filho no nível de alertá-lo e dizer assim, meu filho não sai há 11 horas na casa do seu amigo? Não, que você pode ser assaltado e pode lhe matar e pode lhe roubar. Oh mãe, que coisa mãe, para com isso, já estou com medo. Você ama? Então eu amo vocês, eu preciso falar de inferno. E eu quero dizer uma coisa para quem acha que Jesus não falou de inferno, foi quem mais falou de inferno na Bíblia toda, foi Jesus. Agora, os politicamente corretos pegam o Jesus bonachão e amoroso e não aquele Jesus que alerta os seus filhos sobre o seu futuro final. E ele está fazendo isso aqui, ele está alertando. Então, céu e inferno são lugares. Segunda coisa que nós aprendemos, está claro que Lázaro morreu, foi levado para o céu e o rico para o inferno. não porque era rico, mas porque não foi generoso. E a generosidade salva? Não. Mas para Cristo, dar, ser generoso, amar e abençoar pessoas, é um sinal que precisa acompanhar a sua fé. se você diz, ah, eu vou para a igreja, tal, tal, massa, estou no céu. se você está aqui na cidade viva, diz que conhece a Jesus, gosta das minhas mensagens, gosta das mensagens dos pastores, é rico, mas não se compadece de ninguém, atravessa o canal da mancha da Inglaterra para a França, com um sonrisal na mão, sem derreter, se você é dessas pessoas, eu quero dizer uma coisa para você, você não conhece a Jesus e você vai para o inferno ouvindo as minhas mensagens no iPod. Oh, mensagem massa! Pode rir, irmã Vanda, você está doida para dar uma gaitada? Ria logo. Três! Eu preciso colocar um pouco de humor, gente, porque é muito denso isso aqui, eu estou todo quebrado. São meses estudando isso, eu sei do peso espiritual do que eu estou falando e eu acho que você não precisa falar de coisas importantes e sérias necessariamente cisudo, sabe, intransponível. Não, natural. Estou falando com os meus irmãos. Quarto, aliás, três, que o rico que estava no inferno, preste atenção, via de lá o céu e vice-versa. Não podemos afirmar que isso é uma regra, que há essa conexão dessas duas dimensões, mas nós podemos dizer aqui que Deus permitiu que isso acontecesse, pelo menos permitiu que acontecesse essa conversa para a nossa instrução, para que a gente saia daqui instruído, para testemunho, e quem disse foi o Senhor. Ele disse isso para nós. Então, não podemos dizer que isso é uma regra, que há contato entre o céu e o inferno, não podemos criar uma doutrina que afirme que isso é sempre possível, mas que no mínimo houve este momento em que Deus permitiu isso para fins de ensino à humanidade. Quarto, ambos os que estão no céu ou no inferno atuais, aí eu vou começar a dar respostas a pessoas que perguntam, a gente sabe que está lá, a gente sabe o que está acontecendo, então a primeira coisa, ambos, quem está no céu ou no inferno no momento, nesse presente momento, na dimensão nossa do tempo, tem, primeiro, exercita a razão, por que que exercita a razão? Porque o próprio discurso, a própria comunicação é fruto de racionalidade, então, eles têm consciência, eles têm exercício de razão, segundo, têm habilidades comunicacionais, eles se comunicam, eles se falam, não estou dizendo que é português, que é inglês, não sei, mas há comunicação, há comunicação e isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam e você precisa sair daqui com a resposta, nós mantemos a nossa identidade? Uma mocinha me perguntou, haverá individualidade? Haverá identidade? Há identidade, não haverá, já há identidade, são pessoas com nomes, e mais gente, além disso, haverá memória dos acontecimentos passados, leia para mim o verso 25, olha o que Abraão vai dizer quando estão os dois naquele estado, Abraão diz, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, ou seja, se você vai lembrar é porque você tem o que gente? Memória, Jesus não pode ter colocado isso aqui à toa, memória, e eu vou mais longe, possivelmente uma memória muito mais ampla do que a nossa, gente, você já ouviu que o momento da nossa conversão, preste atenção, quando eu me converti, sabe qual foi o momento que eu disse que me converti? Quando a minha consciência me mostrava culpado diante de Deus, enquanto você não tiver essa consciência de que você é um pobre miserável, culpado diante de Deus pelos seus pecados, e na hora que essa consciência vem, ela vem em forma de quê? De memórias, sim ou não? Pô, eu fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já disse isso, como é possível? Eu já menti assim, eu já fiz isso, eu já bati assim, como? Até porque, gente, a nossa memória é um dos traços da nossa identidade, você é um ser único, sabe por quê? Mesmo gêmeos, gêmeos univitalinos, não, eu vou mais longe, gêmeos siameses não são iguais, sabe por quê? Porque as experiências abstratas e subjetivas de cada um deles é diferente, nós somos únicos, e a nossa memória é única, então, quando eu digo que a minha memória me fez entender, ou a minha consciência aberta por Cristo sobre a minha natureza pecaminosa, me fez entender a graça de Deus, com poucos momentos, eu tenho uma impressão aqui, a especulação teológica, quando os livros forem abertos, sabemos que os livros vão ser abertos, e serão, nós passaremos diante de Deus dando conta de todo o bem e todo o mal que fizemos nessa terra, sim ou não, irmãos? Eu acho que não vai ter livro melhor do que Deus permitir que a gente dê um scan na nossa memória sobre tudo que passou, e nós vamos ver quando fizermos essa análise da nossa memória, que não dá, não dá para chegar diante de Deus e dizer, eu mereço estar aqui. Ninguém. Aliás, quero fazer uma proposta para você, pegar a sua memória e os seus pensamentos, domingo que vem eu vou escolher um voluntário, o mais santo da igreja, o mais santo, e vou colocar aqui um filme, imagina se isso fosse possível, passar o filme dos teus pensamentos, dos teus olhares, da tua internet, dos teus sites, das tuas palavras, está bom? Já está bom? Ninguém chegará diante do Senhor como estou aqui. Cheguei, viu? Queria vir não, mas estou aqui. Então, vamos lá. Eu até proponho, fala um pouco de memória, estou só ajudando vocês a construir uma cosmovisão cristã sobre a fé e sobre as relações com a ciência. Então, vamos lá. você sabia que nós não guardamos tudo na memória e nós temos uma razão para isso, sabe por quê? Sabe por que nós não guardamos tudo na memória? Porque a nossa memória, a nossa cabeça estourava. Já recebeu mensagem da operadora? Seu pacote de dados acabou. Eu recebi um e-mail do Gmail, do Gmail, da Google. eu tinha um e-mail, tenho um e-mail, conta Google, uma das primeiras. Ela é, ela é, ela é quase jurássica a minha conta. Quando chegou há um ano atrás, não, o seu limite pago acabou, o seu limite gratuito acabou, lá atrás. Aí a minha opção, comprar 50 giga, pagando aquilo ali por mês. Quando foi um mês atrás, seu espaço acabou. Cuidado, você vai parar de receber o e-mail. Que diabo de tanta coisa tem esses e-mails, rapaz? Porque eu não apago e-mail, eu guardo tudo, sabe? Coisa de jurista, coisa de advogado, preciso de provas. Se escrever para mim, já sabe, né? Pode ser a coisa, aí você vai na minha caixa de e-mail passado, gente. É aquele, tem até oferta de passagem. Dez anos. Mas, enfim. Mas recebemos uma bênção para a Cidade Viva. Não foi direta para mim, tive que abrir um outro e-mail, que é conhecido, esse meu e-mail, tive que abrir um outro. Mas a Cidade Viva, por trabalhar com educação, ganhou da Google o armazenamento ilimitado. Então, tudo que vocês estão ouvindo aqui, vão ouvir daqui a 50, 100 anos. Imagina só, todas as bobagens que a gente vai falar também. Vocês vão ter provas de que nós fomos hereges em algum momento da nossa vida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a inteligência humana é capaz de criar mecanismos de armazenamento infinito, suponho, especulação teológica, não bíblica, mas uma especulação plausível, que, quando estivermos na dimensão celestial, a nossa memória será profundamente ampliada e arquivos que, às vezes, propositadamente, eu coloquei no lixo da minha história, principalmente aqueles quando eu faço mal a alguém, o agressor geralmente supera as suas dores mais do que o agredido, é possível uma memória capaz de acessar tudo o que aconteceu. E aí será, voltando àquele assunto, são as provas que Deus tem contra nós de que nós não merecemos estar no céu. Quero bater nesse ponto. Vamos lá. Pode-se dizer que ambos têm forma física. Eu não estou dizendo que tem este corpo, mas tem uma forma física. Mas não podemos dizer que seja a mesma forma também de quando houver a ressurreição futura. Não sabemos. por que que podemos pelo texto, sendo ele um relato de Jesus afirmar que o presente céu há pessoas, indivíduos com forma. Observe que eles têm língua, têm dedo, pelo menos têm língua, têm dedo, um tem dedo, o outro tem língua. Passa o teu dedo com água na minha língua aqui que eu estou morrendo de sede. Então, no mínimo, e aqui eu vou dizer em tom de brincadeira, a gente vai ter dedo. Eu não vou dizer que certamente vamos ter língua. Porque alguns mais... Não, mas quem tinha dedo é quem estava no céu. E quem tinha língua é quem estava no inferno. É verdade. É verdade. Está aí. É melhor morrer e passar eternamente sem a língua como a sua como a minha. Mas vamos lá. Ah, gente, voltando aqui, chamando o feito aqui de novo à ordem. Ah, Jesus relata corpos físicos. Invisíveis para nós. E uma das coisas da teoria das cordas é que o fato de nós não vermos e acessarmos não significa dizer que são imateriais. Isso é que é o mais... Isso acabou com Platão, rapaz. Platão dizia que a matéria era má. A teoria das cordas vai dizer que essas outras dimensões não são necessárias... Elas são matéria. Elas... Nós não vemos. Mas elas existem. Elas se materializam. Então, vamos lá. Sexto. Podemos também concluir que existe uma barreira intransponível entre essas duas dimensões. Barreira intransponível. Por quê? Porque Abraão vai dizer o quê? Quando ele ele pede né quando ele pede para que Lázaro o rico pede para Lázaro comunicar a família Abraão diz não, há um abismo entre nós. Quem está aqui não pode ir para lá e quem está lá não pode vir para cá. Agora eu quero tocar num ponto nevrálgico com todo respeito. Dois. Na realidade um agora e outro depois que são nevrálgicos. Um diz respeito ao ensino não da igreja primitiva mas que se desenvolveu no catolicismo medieval. A ideia do purgatório. Purgatório seria um lugar intermediário que iríamos para compensar os pecados que nós não conseguimos confessar antes de morrer e que nós precisamos dessa purificação para ir para o céu. Sinceramente eu acho que um assunto tão importante como esse Jesus não nos deixaria ófãos. Jesus fala que dois morreram. Um foi para um lugar outro foi para o outro. então esse e outros textos mas é apenas para levantar essa questão que o purgatório não foi mencionado por Jesus aqui mas sim em dois lugares eternos. Então gente escuta se você morrer agora você vai para um desses dois lugares. Eu não estou aqui para amedrontar vocês mas nós não podemos ser politicamente corretos a ponto de atrair pessoas para a nossa igreja porque a gente não fala de inferno. porque te incomoda incomoda as tuas Jesus falou então vamos lá outra coisa existe uma barreira sétimo também está claro que a alma dos mortos não pode voltar ao nosso mundo e aqui eu tenho um problema com a teoria espírita está muito claro o pedido aqui não é hora de fazer perguntas depois você pode me fazer nessa questão aqui não é hora depois você pode me fazer a pergunta que quiser eu esperarei aqui a irmã nesse momento o que nós estamos vendo é que há um pedido que é feito a Abraão e na hora que esse pedido é feito a Abraão Abraão diz não 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 ainda que alguém ressuscitasse e quero enfatizar para você gente não temos nenhum problema de relacionamento de amor e de respeito com o espiritismo cardecista ou com outras religiões mas nós temos sim uma doutrina que precisa ser ensinada à igreja sujeita óbvio a contrapontos a debates mas nós temos uma doutrina então nesse ponto é dito que mesmo que alguém ressuscitasse não é nem reencarnasse é ressuscitasse e Jesus é a maior prova de que isso aconteceu Jesus ressuscitou ressuscitou comeu comeu a Bíblia diz que ele comeu ele disse que foi tocado a Bíblia diz que ele foi tocado ele chegou para Tomé e Tomé olhou para ele olhou para os apóstolos e disse eu só acredito se eu tocar olha Tomé era cientista e não tem nenhum problema ele ser cientista se eu só acredito se eu tocar tem que estar na dimensão espaço-tempo eu tenho que tocar o homem aí eu vou acreditar ele é tocado por Tomé e Jesus diz naquele momento o que? você creu porque você me viu bem-aventurados serão os que vão crer sem terem visto isso mas esse ponto dentro e inclusive dentro e inclusive os textos do Velho Testamento em que Deus diz através de Moisés que o povo dele não deveria consultar os mortos Jesus reafirma nesse texto a incomunicabilidade entre nós e eles bem você vai perguntar e os fenômenos que acontecem? aí isso fica para outra série muito mais complexa e eu não vou jogar essa informação agora mas certamente não são pessoas que morreram oitavo além disso fica claro nesse texto o ensinamento que o caminho da salvação está na revelação dos feitos de Deus a favor da humanidade em Cristo Jesus quando ele diz leia manda que a humanidade leia os profetas e Moisés o Senhor está dizendo assim para nós conheçam a minha revelação nas minhas escrituras eu tenho o que dizer vocês estão lembrados quando Jesus ressuscitou e encontrou com uns homens no caminho de Emmaus e eles não reconheceram Jesus e aí a Bíblia diz que Jesus começou a falar das escrituras e falou assim ele começou a falar tudo o que estava em Moisés e nos profetas e os nossos olhos se abriram vou dizer uma coisa para você você pode achar bacana uma pregação com um pouco mais de sei lá filosofia ou de ciência mas eu vou dizer uma coisa para você a Bíblia é um livro para todos e lá nós encontramos não só a história da criação mas a história do pecado a história da morte e a história da redenção de toda a criação do pecado é isso que Abraão estava dizendo que eles leiam que eles leiam aí nós vamos agora para o nono é possível que é possível que as pessoas que estão nesses lugares é possível vejam o que está acontecendo na terra essa possibilidade não afirmo categoricamente portanto quero deixar bem claro não afirmo categoricamente mas no texto que vamos ler daqui a pouco pode corroborar com essa ideia porque se aquele que está no inferno pede que alguém desça para falar algo é possível que ele saiba que os seus familiares ainda não tinham entregue a sua vida a Cristo isso é uma dedução da fala nós vamos ver agora tem um segundo texto que não é tão grande como esse não se preocupe que nós encerramos a mensagem e esse está em Apocalipse eu vou sugerir uma coisa já que a irmã tinha uma pergunta e todas as perguntas são muito importantes eu quero sugeri-los se vocês tem algo para perguntar sobre hoje vocês mandem a pergunta para cidadeviva arroba cidadeviva.org não só pergunta questionamento não concordo beleza tranquilo cidadeviva arroba cidadeviva.org mande para esse e-mail cidadeviva não mande para o meu não porque o meu não tem espaço é possível que não chegue cidadeviva arroba cidadeviva.org você diz pergunta questionamento crítica o que você quiser dizer para mim pode dizer que eu sou feio chato pode dizer que o que eu falei é bobagem não estou me importando se você acha isso me importa se eu entender que realmente você vai ter razão sobre aquele ponto mas eu vou ler todas as perguntas se for uma pergunta que vai ter a ver com outros dias da série aí eu vou dizer aguarde pelo domingo 3 ou domingo 4 ou domingo 5 que nós vamos falar sobre esse tema combinado? para que eu não antecipe por exemplo me perguntaram hoje eu estava saindo da cidade viva pastor não nesse céu mas quando Deus criar novos céus e nova terra nessa terra quando voltarmos com os nossos corpos ressuscitados vai ter surf acredite eu vou responder essa pergunta vou e vou usar a bíblia para responder essa pergunta vamos lá vamos ler capítulo vamos ler o próximo texto que está no capítulo eita gente 6 e 9 estou nem aí apocalipse 6 6 deixa eu falar deixa eu falar desse texto quem está tendo essa visão é o apóstolo João aqui já é João inclusive João estava com Pedro e Tiago no momento da transfiguração de Jesus e no momento que a dimensão celestial abriu-se e Moisés junto com Elias estavam ali Jesus Jesus está ali conversando com eles e eles eles conseguem na realidade foi aberto para eles a visão Deus deu para eles três os óculos dessa região celestial então eles veem esse mesmo João quando velho ele foi preso em uma ilha chamada Patmos e ele que escreveu o livro de Apocalipse e em um certo momento João começa a descrever no capítulo 6 os selos os selos na realidade funcionam esses selos que a Bíblia diz que Deus vai abrindo no capítulo 6 eles tem a ver gente com o processo histórico da redenção de Deus tem a ver com história tem a ver com momentos ou que já aconteceram tem no Apocalipse ou que estão acontecendo hoje ou que vão acontecer mas o ponto é que quando chega no sexto selo olha o que é que João que está agora acessando essa dimensão ele vai dizer ele vai ver verso 9 quando ele abriu o quinto selo eu vi debaixo do altar das almas daqueles que haviam debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram os mártires estão aqui em cena aqui ele está falando João está falando de todos os que haveriam de todos os que tinham morrido pelo evangelho todos os que tinham morrido pelo evangelho e eles estão ali eles clamam em alta voz o que é que eles clamam gente verso 10 até quando ó soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue até quando então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem o que gente um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles essa passagem é muito importante e nós não podemos passar por ela de maneira desapercebida o que é que a gente aprende do presente céu porque foi isso que ele viu no lugar onde estão os que morreram em Cristo o que foi que ele viu primeira coisa que nós temos que aprender desse texto aqui vai ser bem mais rápido que eu vou falar bem rapidamente para que a gente não perca tempo porque muita coisa já foi visto no outro texto primeiro mais uma vez está claro que quando as pessoas morrem confiando na graça de Deus elas são transferidas para o céu enquanto seus corpos aguardam a ressurreição final na terra essas pessoas dois essas pessoas continuam com a mesma identidade ou seja foram mártires gente que teve vida aqui gente que tem inclusive memória porque eles se lembram do que passaram eles se lembram do que sofreram eles se lembram que foram mortos pelo evangelho essas pessoas continuam com a mesma identidade pois são aquelas mesmas que foram mortas isso demonstra continuidade entre nossa identidade atual e a nossa identidade eterna de acordo com Hebreus 12 23 não vamos abrir os que estão no presente céu não são pessoas diferentes mas as mesmas pessoas deslocadas para lá é o lugar do espírito dos justos aperfeiçoados então são as mesmas pessoas terceiro as pessoas no céu serão lembradas por suas vidas na terra é claro no verso 9 almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram serão lembradas pelo que se fizeram e aqui dá uma outra série se as recompensas que Deus vai dar para cada um dos seus filhos salvos é a mesma eu já vou dizer que não lógico que não você vai querer ganhar na nova dimensão que Deus na eternidade no novo céu e na nova terra você quer ter as mesmas honras do que os apóstolos que deram sangue pelo evangelho você não consegue dar nem um real as nossas obras não nos levam para o céu é a nossa fé mas as nossas obras são importantíssimas nisso eu me alio com os espíritas porque na teologia cristã as nossas obras enquanto cristãos vão ter sim valor de recompensa não para a salvação são chamados galardões não vou declarar o que significa agora especialmente para você que já ouviu falar em galões de tinta galardão é outra coisa outra coisa vamos lá não misture quarto as pessoas no presente céu se expressam de maneira audível elas clamavam em uma alta voz até quando senhor esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue isso indica mais uma vez racionalidade capacidade de comunicação e também emoções emoções eles estão exercendo ali a ira santa e jesus disse que a gente deve irar não deve pecar a ira é aquela indignação com a injustiça é a ira com a injustiça no brasil que deve nos fazer lutar por uma nação melhor não as nossas ligações partidárias é a ira por ver que há pessoas passando fome que nós devemos lutar pelo brasil não pelas nossas opções partidárias é a indignação que eles tinham então eles têm sentimentos emoções e senso de justiça nós nunca perderemos cinco eles são livres para falar com Deus aleluia eles chegam até Deus eles perguntam sexto se falam com Deus então eles desejam e precisam aprender alguma coisa concordam? porque você só pergunta aquilo que você não sabe sim ou não? e qual é a consequência da pergunta quando a resposta vem e agrega o conhecimento ela produz o que gente? ela produz acréscimo de conhecimento para você que acha que a vida eterna é aquele negócio sem futuro sem fazer nada nós vamos continuar conhecendo irmãos o problema da ciência atual não é a ciência é o pecado da humanidade aí você diz mas para que ciência? para que descobrir? é, nós temos teremos eternamente várias dimensões da criação para explorar mas por enquanto a turma está lá no céu o tempo horário a gente vai entrar no céu permanente domingo que vem mas preste atenção outra coisa eu já disse isso umas dez vezes preste atenção né eu estava onde? sim, eles são livres se falam com Deus desejam aprender sétimo sabem o que está acontecendo na terra aí vem nesse texto a gente já recolhe isso no outro a gente supôs que quem estava no inferno sabia o que estava acontecendo na terra porque pediu para que alguém fosse lá avisar para eles não irem para aquele lugar então eles sabiam que eles estavam indo no caminho errado mas aqui ó eles sabem o que está acontecendo na terra pois sabem que os que os mataram e negaram o Messias ainda não haviam sido julgados aí você vai lá para Hebreus 12 quando o escritor vai dizer o seguinte ele vai falar de todos os heróis da fé estão lembrados? fala dos heróis da fé aí ele diz assim agora que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas corramos a carreira que nos foi proposta de onde ele retira aquele texto? ele tira de uma corrida no Coliseu nas arenas da Roma Antiga em que os atletas que somos nós ó e há toda uma plateia nos observando gente a igreja de Cristo ela é una ela é universal portanto católica não necessariamente romana mas católica universal ela é una ela é católica e nós com os que estão em Cristo formamos ainda o mesmo corpo qual é a diferença? nós somos a igreja militante eles são a igreja triunfante já estão na presença do Senhor vamos lá oito são oitenta e dois nem Deus nem os que com ele estão agora atenção pelo texto nem Deus nem os que com ele estão agora estarão totalmente satisfeitos até que os inimigos da cruz sejam julgados que os justificados pelo sangue de Jesus tenham seus corpos ressuscitados que Satanás seja derrotado e que a terra seja restaurada e Cristo seja exaltado sobre todas as nações essa expectativa para o último capítulo desse drama que a Bíblia nos fala está no coração deles como está no nosso nós não desejamos isso nós não desejamos que Jesus volte ah como seria bom que ele voltasse hoje eu não ia nem conhecer o céu atual ah se ele voltasse hoje não é essa esperança da igreja desde o primeiro século não dá para negar isso gente é a nossa esperança eles têm essa esperança de que o mundo seja curado da sua enfermidade não que ele seja morto pela enfermidade imagina se o médico chegasse para a tua para você para a tua mulher tu está lá hospitalizado olha meu é o seguinte esse aqui não dá mais não mas eu tenho um corpo novinho para você porque esse aqui eu não vou curar o médico geralmente tem esse embate com a vida e é muito duro ver alguém morrer especialmente quando você é cristão mas Deus não quer o pecado é uma doença que está na criação o pecado gente ele precisa ser resolvido e Jesus veio para nos curar da doença aí você diz e quando é que essa doença vai ser definitivamente curada falando do meio passado quando chegar o dia do Senhor o que foi que ele disse espere espere nove os que estão na presença de Deus nos céus lembram do que lhes aconteceu na terra insisto a continuidade de identidade e memória ainda mais plena pois não estará mais submetida aos efeitos do pecado e da queda dez a identidade pessoal de cada um é também vista no fato de que cada um deles recebe uma veste branca é individual mas ao mesmo tempo é coletivo Deus não vai quebrar a nossa individualidade tem gente que pensa o que é que dizem algumas religiões também respeitosamente apenas trazendo o que elas dizem que nós somos uma partícula do todo e quando nós morremos a gente vai se juntar a um todo ou seja a gente vai eliminar a nossa identidade em nome de uma identidade maior vocês já devem ter ouvido isso mas na teologia cristã não a nossa identidade é mantida mas a nossa unidade enquanto povo é mantida e é interessante que essa unidade está aqui quando a Bíblia diz que eles falam em alta voz a mesma a mesma frase todos os que João viu diziam em uma só voz até quando ó soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra na realidade João está mostrando a unidade do corpo de Cristo daqueles que esperam a volta de Cristo você deseja que ele volte? ou você está pensando assim não, não queria que ele voltasse eu queria casar primeiro era melhor casar logo eu não quero cantar no coral das virgens eu não quero eu quero casar eu quero ter emprego tem gente que diz isso mas eu digo uma coisa para você gente eu queria que Jesus voltasse agora agora ah se ele voltasse agora essa deve ser a esperança da igreja não, não senhor dá um tempinho aí eu tenho umas coisas para resolver aqui umas brigas na família hoje quando a Bíblia diz Maranato vem Senhor Jesus ali é para a gente dizer vem Jesus você pode dizer isso diga vem ele está ouvindo vem volta organiza essa terra que está de cabeça para baixo onze as vestes e entregues nos dão condição de concluir cada um recebeu uma veste que existe algum tipo de forma física anterior ao corpo final glorificado que habitará na nova terra que nós vamos estudar a partir do domingo décimo segundo Deus responde as perguntas ele não está em silêncio ele responde as perguntas e isso mostra que há comunicação e que não saberemos de todas as coisas no céu atual isso é óbvio não é óbvio se eles perguntarem porque eles não sabem de tudo muito menos do nosso futuro por isso que biblicamente nós também vemos que não devemos consultar futurologos nem cartomantes nem outras maneiras de sabermos o futuro isso também foi dito desde ao povo de Israel lá no Velho Testamento mas aí é uma outra coisa décimo terceiro é também muito importante notar que Deus pede que eles esperem mais um pouco para que o plano final do Senhor se realize sobre toda a criação isso significa que quem está no presente céu sujeita-se a essa passagem de tempo então não existe sono da alma como alguns dizem ah, eu morri e fiquei em sono até Jesus voltar não existe isso existe continuidade de identidades de memória alguém me pediu assim uma me explica esse negócio de céu atual e do céu futuro aí me veio uma coisa que talvez te ajude tu gosta da tua casa quem gosta da sua casa se não gosta não levanta a mão não que é o melhor lugar para voltar não é? casa da gente a gente quer voltar eu viajo muito fico doido a cama que eu prefiro mais é a minha o meu chuveiro o meu vaso eu amo minha casa eu quero voltar para minha casa sempre mas digamos que a sua casa começou a ser infestada por ratos baratas cupins escorpiões os esgotos se abriram a chuva foi nas 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 paredes ficou mofado você começou a ter crise de asma essa é a terra que nós vivemos nós a amamos mas ela está cheia de pragas aí o que é que Deus nos faz meu filho vou te levar para outro lugar vou restaurar a criação e te trago de volta no último dia e último para a gente ir embora 14 além disso mostra-se no texto uma conexão forte entre os que já morreram em Cristo e os que aguardam esse dia na terra é aquilo que eu falei a igreja de Jesus é formada pelos que já morreram em Cristo e pelos que ainda militam na terra pelo reino de Deus observe que Jesus vincula o fim da presente ordem a morte do último mártir da igreja o Brasil não é lugar de mártires aqui é um lugar de consumistas espirituais gente que não está disposta a morrer nem por sua esposa quanto mais pelo reino nós vivemos em uma nação em que o evangelho é confortável ainda temos algumas perseguições ideológicas mas isso tocou meu coração porque Deus disse esperem até que venha o último que morrerá por essa mensagem ler isso é projetar-se para o campo missionário ler isso é projetar-se para lugares onde o evangelho ainda não chegou ler isso é saber muitas vezes que confortavelmente aqui nos reunimos aos domingos daqui a pouco todo mundo vai para o shopping vai seu carrinho novinho que talvez vai pagar em 120 vezes mas você está com o carrinho seu apartamento estamos muito bem isso aqui tocou meu coração por duas coisas por saber que tem gente morrendo pelo evangelho enquanto nós não conseguimos renunciar a nada na nossa vida enquanto tem gente morrendo no evangelho tem gente discutindo e o dízimo é do bruto é do líquido é do velho eu dou eu não dou é isso nossa dinâmica é essa está quente está frio está com ar-condicionado o som está alto está baixo o pastor pregou muito pregou pouco vestiu-se bem vestiu-se mal veio de perna agora veio de colazinha essa é a nossa discussão isso nos diz que os céus estão em expectativa para a volta de Jesus e a terra tem que estar também nós temos que estar também nós temos que levantar nessa igreja gente que vai para vários lugares no mundo e Hope of the Nations é um dos projetos que nós damos para que isso aconteça mas irmãos eu quero concluir dizendo para você o seguinte podemos ter certeza de que o presente céu é uma realidade e os seus habitantes aguardam até que o Senhor complete o seu plano e esse plano não só tem a ver com a vida do último marte tem a ver sabe com o que gente tem a ver com o ganhar da última alma sabe por que que Deus diz isso espere ele também diz isso porque ele diz há muitas pessoas que ainda não reconhecem meu Senhor espere há muitas pessoas que estão longe de mim ainda na terra espere há muitas pessoas que estão perdidas espere há muitos que eu quero ganhar ainda espere que isso coloque no nosso coração gente não apenas informação sobre o céu mas informação sobre a missão que nós temos de apontar para as pessoas o caminho do céu e esse caminho essa verdade e essa vida é Jesus Cristo de Nazaré a ele seja a honra a glória o louvor e a exaltação pelos séculos dos séculos aleluia dê um brato de louvor ao rei